É isso aí galerinha, estamos aqui no restaurante, o aniversário da mãe hoje, está ficando A gente não sabe o dia da manhã né, porque a gente não sabe o dia da manhã né, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o dia da manhã, tem que fazer isso aí né, galera, olha o restaurante que foi a manhã, a gente ficou admirado pelo restaurante, que Deus está proporcionando isso aí para nós né, galera, vamos lá, vamos fazer uma festinha do aniversário para a mãe, vídeo curto para o meu canal, olha galera, que É muito bom, é pra essa pizza aqui, ó. Da hora, ó. Cara, acho que ele... Você sabe que ele provou, né? Não, não. Muito obrigado. O restaurante tem que botar aqui, mano. Vou... vou postar a frente dele aí depois. Cara, daqui do Chapecó, quem é vinho veio, né? Pra cima da delegacia aqui, na esquina da delegacia e pra cima, cara. Quem não veio aqui, vem. Mano, aqui eles não param de chegar aqui, mano. Não fome bem. A mãe tá feliz lá, pô, vem, vai. Isso aí, ó. Isso aqui, galera, vai ser pra guardar lá no YouTube, né? Uma lembrança da minha mãe, né? O aniversário dela, né? É isso aí, ó. Que venha outros aniversários, melhor ainda, né, galera? Eu tô fazendo 30. Ó, a mãe falou que tá fazendo 30, né, mãe? Dá um bom ano aqui pro pessoal aí, mano. Boa noite, pessoal. É isso aí, ó. Bom ano aqui pro pessoal. E vamos embora pro vídeo. Hoje vai ser um vídeo aí, galera, não de carro, nada de funcionização, né? Nada de arrancadão, nada de cavalo de braço. Hoje é só o aniversário da minha mãe. Vamos embora pro vídeo aí, galera. Aí, galera. O foco é da mãe hoje, ó. Minha velhinha aí é por causa do aniversário, né? Ó, mãe, olha aqui. Vai ficar guardado lá no YouTube, lá, às vezes, por da cena. Então, tô dizendo que essa vai partir logo, tá? Mais aniversário. Olha aí, ó. Comendo uma pizza, né, galera? Eu vou filmar aqui, nem que os outros fiquem bravos. Olha só que bonito. É só vim aqui, galera. É legal, ó. Ó os garçom aí, gente, boi. Trabalhando, cara, os caras aí. Firmo. Cara, os garçom aqui, mano, nota 10, cara. O atendimento aqui é nota 10, galera. Né, mãe? Pizza gostosa. Viu? Eles não param de vir com pizza aqui, ó. Eu já vi gente reclamar que tinha pouco garçom, né? Demorava pra vir as pizzas. Venho aqui nesse restaurante, galera, que vocês não saem mais daqui. E é a terceira vez que eu venho aqui, né? Mas essa aqui, ó, fazia tempo que eu não vinha, né? Olha só que pizzas que eu faço. Cara, isso aqui é suculento. É isso aí, ó. Vamos fazer um videozinho aí. Vamos embora pro video aí, galera. Não quer ir embora não deixar de vir aqui, galera. Olha só isso aqui, né? Coisa mais linda, galera. Eu vou deixar ali, ó. Vou gravar a frente do restaurante e venho aqui e comer pra vocês verem. Olha o garçom ali, ó. Isso aí, mãe, ó. E acho que tu não tem pra ver. Ó, o atendimento aqui, mano, nota 10. Gostei mesmo de vir aqui, ó. É a segunda vez que eu venho, né? Depois que eles fizeram essa parte aqui da frente, eu não vi mais aqui, ó. Mas é isso aí, ó. É isso aí. Vamos embora pro video aí, galera. As garçonetes, tudo bonitas. Atendem perfeitamente. Nota 10 pra elas. Os garçom também, nota 10. E... Só a vida não. A vida não é, galera. Filho manda aí, ó, menina aí. É a menina trabalhando aí. Isso aí. Tá aqui de garçom, Victor. Ó, vai aí, ó. Vamos embora pro video aí. Cada vez que o pai vai na batalha, ele chega com a cara e ele sai ali, ó. A gente se vê tudo bem, né? Ai, lindo. Esse tempo ali tava mostrando ali, tá lindo. Eu não gosto de carinho escuro. É isso aí, galera. Vamos embora pro video aí. Toca, né? Chegamos no finalzinho aí, ó. Comemos bem. Só pra vocês verem aqui, ó. Olha o restaurante tão, ó. No finalzinho do video, galera, vai tá. Olha o telão ali, galera, vai. No finalzinho do video, ó. Vai tá lá a entrada. O nome do restaurante. É acima da delegacia. Alguém aí de Chapecó, claro que ele já veio aqui, né? Mas é da hora, né? Hoje é festa dela. É versátil. Coraçãozinha, os garçom aí, ó. Nossa, perto dos garçom. É isso aí. Comeu bastante, né? Não, não come nada. Eles não seguiam nada. Não comeu nada, mãe? Não. Quer comer mais, então? Quero. Aliás, quero começar a comer. Ih, olá, mãe. Quer começar a comer, ó. Só que era daí, eles vão ter que levar o prato aqui de uma outra cliente que deixou aí, ó. Que educação. E a mãe quer um prato aí pra comer, ó. De novo. Né, mãe? É possível. Ela não comeu nada. Então, eu também, irmão. Isso, isso. Eu vou comer, só vou esperar eles limpar a mesa aí, né? Que saiu uma família aqui, ó. Daí vão ter que deixar limpar, né? Mas é isso aí, né, mãe? Capaz, né? Não, tava gostoso, galera. Gostoso mesmo. Eu já tinha vindo aqui duas vezes, mas eles não tinham construído isso aqui, ó, galera. Eles não construíram aqui, ó. Tinha só aquela parte de trás lá. Agora tem até negócio pra criança aqui, ó, brincar, ó. Quem tem criança aí, ó. Que não quer comer uma pizza. Só vim aqui, ó. Olha, o big do restaurante, mano. Cidade de Chapecó tem bastante... É restaurante bonito, né? Mas esse aqui, ó. Cara, os garçom aí, mano. Tem que dizer, foi nota 10. Aprendendo muito bem, mano. Descobriu o lugar certinho pra trazer a mãe aí no aniversário da mãe aí, ó. A gente não precisa trazer as coisas. Verdade. A gente não precisa estar esperando, galera. A gente, ó, cansa só de dizer não, meu amigo. Obrigado, obrigado. Porque vim bastante, galera. E cada espetão é uma coisa mais linda. É pizza com... É pizza, né, com carne assada, né? Top de carne. Alcatra, viu? As alcatra deles aí são, ó. Perfeita, molezinha. Escolhe bem, né? E olha o chuvão lá fora. É isso aí. Agora você preparar aí, ó. Pra ir pra casa debaixo de chuva. Mas hoje é dia da mãe, não podemos reclamar. Então eu quis gravar esse vídeo aí, galera. Pra deixar, né? Lá no YouTube gravado lá, né? Porque... Como é que é aquele negócio? Quem tem mãe, preze a mãe. Né? Porque depois que a mãe cê vai, já era. Não deixa a mãe nos asilos, em parte nenhuma, né, galera? Eu vou parar de falar porque senão a mãe vai chorar. E daí... Cuida da tua mãezinha, né, galera? Eu só não levo a mãe junto viajar quando eu vou fazer os vídeos, ó. Por causa que ela não goste, né? Mas eu vou começar a levar a mãe. Eu quero fazer a mãe conhecer outras cidades, galera. Porque a mãe também nunca saiu de Chapecó. Ela morou só em Porto Alegre, né? Uma cidade lá e nasceu no Rio Grande do Sul, né? E era aí, né? E Federico do Cifales. E daí ela veio aqui pra... Ela foi aí, né? E ela veio pra Chapecó morar e não saiu mais. Então, eu quero dar esse prazer aí pra mãe conhecer cidades como eu tô conhecendo. Jesus tá me proporcionando, né, por meio do canal no YouTube, sair e fazer vídeos. Então, é isso aí, galera. Agora vejam a frente do restaurante quem se interessar. Veio aqui, ó. Não tô fazendo propaganda, não ganhei nada de graça. Só a mãe ganhou hoje porque quem faz aniversário, ó. Mostra a identidade ali, não precisa pagar. Então, eu só vou pagar o meu. Ganhei um presentão aí, ó, mãe. Eu dei um presente pra ela trazendo ela aqui. E ela ganhou um presente aí no restaurante, hein? Top mesmo. Obrigado, eu, dono do restaurante, que faz isso daí, ó. Quem faz aniversário, né? Top mesmo. O dono, o gerente aí, quem cuida daí, né? Eu não conheço o dono, mas... Teve uma ideia daquelas, ó. De não cobrar de quem tá fazendo aniversário. Parabéns pro restaurante, meu dono. E os garçons aí. Nossa, 10 de novo aí. Parece que dava 100, galera. Eu já fui em outros restaurantes, Mas, cara, esse aqui, mano, não é falar de mal dos outros. Mas esse aqui é o nosso adendo. Entendimento, cara, perfeito. É isso aí. Veja agora a frente do restaurante, hein? Valeu, um abraço. O restaurante Chapecó. Puxa, mãe, aí, do aniversário da mãe, aí, ó. Olha, ó. Se tiver chovendo, ó. Tá o vizinho aqui, ó. Ó o vizinho. Vai dar sol, lá. Ó o vizinho aí com guarda-chuvão, aí, ó. É isso aí, ó. Aí, ó. Mata-pau. O restaurante Chapecó. Os caras atenderam a nota 10, aí, mano do céu. Quem tá do aniversário, também não paga. A mãe aí ganhou aniversário, né, mãe? Ganhou aniversário. De Deus ganhou aniversário. Agradeço a Deus aí, né, por tocar no meu coração aí. O meu irmão também que deu a dica, né, pra vir aqui, ó. O restaurante só ficou pra cima da delegacia. Top. Atendimento nota 10, ó. Dá pra gostar. Espera aí só um pouquinho. A mãe tá com preço de ir pra casa. É porque tá chão, né? É isso aí. Tchau, comi. Tchau, comi. Tchau, comi.